Bom dia alunos do sexto ano, hoje nós iremos iniciar mais um aulão de resolução de questões do livro positivo volume 1 a partir da página 53 a questão número 8 essa questão foi até a Lívia que pediu para mim resolver, que ela estava com dúvida então Juliane tem uma coleção com 120 carrinhos, os quais ela quer organizar em uma estante retangular com nichos individuais, na parede onde colocará a estante cabem no máximo 11 prateleiras com 20 nichos em cada uma, quais são as possibilidades de planejar essa estante variando o número de nichos por prateleiras para guardar exatamente os 120 carrinhos então primeiramente eu vou ter que fazer o que? Vou calcular os divisores de 120 quais são os números que dividem 120, que ocorre a divisão exata com 120 no caso eu vou ter o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 o número 11 que é o máximo, que ele fala de prateleira são 11 eu não vou, não é divisível por 120 então eu tenho apenas até o número 10 o total de possibilidades é a quantidade de divisores de 120 então eu tenho quantos divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 então a possibilidade aí de eu fazer variando o número de nichos por prateleiras para guardar exatamente 120 carrinhos serão 8 possibilidades que é a quantidade de divisores de 120 então até a próxima aula de resolução de questões tenha um ótimo dia